Olá combatentes, estou de volta, estou aqui no Mortal Kombat, e agora eu vou falar sobre todos os hacks que existem no Mortal Kombat, eu vou listar todos eles, vou falar com riqueza de detalhes, qual o melhor, qual o mais perigoso, qual não tem risco, vou explicar sobre todos os hacks que existem no Mortal Kombat, deixe seu like, estou vendendo almas, 30k de almas 30 reais, 50k de almas 50 reais, 80k de almas 80 reais, 100k de almas 100 reais, deixe seu like e vamos lá, começando pelo hack mod menu, por que se chama hack mod menu? Porque é um, você ao invés de usar game guardia e fazer root no seu celular, você vai usar um Mortal Kombat modificado, e esse Mortal Kombat modificado, ele vem com balão, esse balão normalmente vem com 3 funções, Por isso que se chama mod menu, que vem modificado com opções, que você ativa e desativa, normalmente só vem 3 funções, 5, as funções são as seguintes, inimigo dumb, que é tipo inimigo burro, você vai ativar essa função, o adversário não vai reagir, não vai atacar, vai ficar parado, e você vai lutar à vontade Normalmente eles usam esse aqui nas guerras de facções, porque é muito difícil derrotar lá no modo sobrevivente, e o adversário ficar parado, você ganha, mas mesmo assim o adversário consegue perder, usando isso, os caras que usam esse tipo de mod ainda conseguem perder, porque o adversário entra atacando, não tem como evitar a entrada, tipo, de alguns diamantes que entram atacando, Aí perde mesmo assim, tem mais 2 funções no mod, que é dano infinito e vida infinita, e aí está o perigo, o dano infinito e vida infinita já vem assim, programado, pela pessoa que criou esse tipo de mod, e eles colocam um estourado no talo máximo do jogo, e isso é o maior perigo, por quê? Normalmente quando você faz hack de dano, você tem que aumentar um pouco só, o suficiente para você derrotar, mas também não ser um dano tipo, que seja tão absurdo assim, porque quando você ataca com um dano tipo 2 bilhões, 100 milhões de dano, Ele vai ficar registrado, e você não vai perder sua conta assim na hora, mas depois de um tempo eles vão detectar e vai suspender a sua conta, então não use mod, ele tem risco sim, agora... E você não tem como controlar esse dano, agora vamos para o próximo, hack no desafio semanal, esse é um dos melhores para farmar almas, porque tem como você farmar 60k de almas a cada 2 horas, isso mesmo, Só tem um porém, depois que você faz o hack no desafio semanal, o desafio fica completo e você não consegue fazer de novo, você tem que esperar vir outro desafio para fazer de novo E como agora eles adicionaram cristal de dragão no final do desafio, dá dano para farmar cristais de dragão também, ele é muito bom, farmar almas aqui no desafio semanal, funciona, existe, então vamos para o próximo, agora tem um hack novo, o hack no passe, Existe, 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 para você conseguir fazer, você tem que liberar o prêmio e não pode ter coletado as recompensas, aí você vai conseguir com esse hack coletar inúmeras vezes as recompensas, 50 vezes esse diamante, 50 vezes, Umas 50 vezes isso, 50 vezes isso, 100 vezes isso, quantas vezes você quiser, vai coletar à vontade várias vezes, mas eu acho que, eu nunca usei esse, mas eu acho que é tipo do desafio semanal, E se você usa uma vez, aí depois você não consegue usar de novo, tem que esperar vir outro desafio semanal, ou vem outro passe, agora, outro hack, tem um hack, esse é muito perigoso, hack na torre, vou te explicar uma coisa, Você hackear almas, não tem muito perigo não, você hackear, comprar pacotes, conseguir muitos diamantes, não tem nenhum perigo, agora, você hackear equipamentos, aí tem muito perigo, por quê? É o que eles mais vendem no jogo, é o que eles mais vendem no jogo, é equipamentos, eles colocaram uma proteção enorme aqui na torre, protegeram tudo, protegeram as tentativas, eles colocaram registro em tudo aqui, a torre, eles protegeram muito, por quê? Porque, porque, a torre é onde você evolui muito a conta, então, existe sim hack de torre, mas, é um risco enorme, muito grande, detecta muito fácil, suspende a conta muito rápido, Bom, pra você fazer hack na torre, você vai conseguir fazer da seguinte forma, você vai, com uma tentativa, você vai ir na tela, quando você, antes de vencer, você coloca os códigos, e aí vai aparecer uma opção, você dá pause, clica em sair, e aí não vai sair da luta, você vai aparecer vitória, e você vai aparecer uma opção aqui, Você vai clicar vitória, 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 cada vez que tá aparecendo a palavra vitória, você tá como se estivesse subindo um nível, 110, 111, 112, 113, 114, e você vai coletar à vontade recompensas da torre Bora, agora ver mais um hack, deixe seu like, tem um hack do caça relíquias, mas esse só dá pra fazer quando o caça relíquias vem no jogo, normalmente ele vem a cada 3 meses Ele é bom, mas também é detectável, quando você faz o caça relíquias, você não tem como evitar de vir esses fragmentos, vai vir de qualquer jeito, e ficar com muitos fragmentos desse, é muito perigoso na conta, Então, ele também tem um risco de perder a conta, ele é muito antigo, tem agora o hack na torre do Shao Kahn, esse tipo de hack, ele é muito ruim, por quê? Porque aqui no final da torre do Shao Kahn, também dá o fragmento, e o pior, dá um ponto de talento, e esse ponto de talento você só pode ter no máximo 100, não pode ter mais de 100 pontos, senão depois também estraga a sua conta Temos agora o hack da cripta, como funciona o hack da cripta? Você vai entrar, bota aqui 3 diamantes bônus, quando você chegar no chefe, você entra no chefe aqui, aí antes de lutar você ativa todos os códigos e entra na luta Você vai dar pause, vai clicar em sair, quando você clicar em sair, é muito difícil fazer esse hack, porque só os russos sabem, e aí não vai sair da luta, vai travar na tela de vitória ali onde o personagem fica parado E aí você vai aparecer a opção aqui, você vai ficar apertando um botão que fica aqui, e toda vez que você apertar vai aparecer vitória, 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 vitória E cada vez que você apertar vai aparecer vitória, cara, você vai ganhar isso aqui, todas essas recompensas E como não tem como falhar, o jogo dá de 1 a 3 dessas recompensas, normalmente dá muitas dessas cartas aqui, pedra de reviver e pedra grande Mas agora, olha isso, olha o tanto de coisa, você ganha equipamentos de torre, friendships, você ganha cartas de melhorias que inseriram agora, chave Tem como coletar muita coisa aqui na cripta, é um dos melhores lugares pra farmar Vamos para o próximo hack, esse jogo tem muito hack, dá pra hackear praticamente tudo O melhor de todos agora, o hack da Kitana Por que se chama hack da Kitana? Porque ele é o mais antigo, existe há mais de 5 anos, desde que o jogo começou E eles nunca conseguiram bloquear esse hack, cancelar, tirar, nunca conseguiram inibir Ele é indetectável, não tem como detectar Registra como se você estivesse jogando normalmente Você vai ficar... como funciona? Você tá vendo essa última torre aqui? Quando você joga, você enfrenta a Kitana, por isso que se chama hack da Kitana Por isso que chamamos dessa forma E quando você ganha, você ganha 20 almas, só que a torre quebra E o hack consiste em só manter a torre em pé, só isso Você mantém a torre em pé e fica jogando Jogando, jogando Cada vez que você joga, ganha 20 almas Se você alterar o valor, aí detecta Então você não altera o valor, só fica ganhando almas Almas, almas A vontade Funciona há mais de 5 anos Zero risco Já vi pessoas que colocaram 40 diamantes na fusão X Ficar por 2, 3, 4 anos sem perder a conta Tem pessoas que jogou por 5 anos Depois desistiu, cansou do jogo cheio de problemas E vendeu a conta Mas não tem risco esse hack Porém, quando a pessoa chega a ter 20, 30 diamantes no X Ele começa a ficar ambicioso demais E querer jogar com outros hacks Aí acha que só porque esse hack não é detectável e não perde Aí a pessoa acaba subestimando E usando outros hacks diferentes Quando usa outros hacks diferentes Aí sim é detectável e perde a conta Depois bota a culpa no hack da Kitana Mas, vamos lá pro próximo Vamos pra o hack nas guerras de facções Existe E funciona do mesmo jeito que da cripta Você vai chegar aqui Vai no sobrevivente Você vai Na luta mais difícil ali E vai ficar clicando Você vai ficar clicando em vitória Vitória, vitória, vitória Tinha um cara que tava fazendo 40 milhões Mas com uma tentativa Aí aparecia Ao invés de aparecer Aqui pra gente Tá vendo no rank Só tem como você jogar no máximo 15 Aparecia que ele Ele ficou Nas 5 facções Em primeiro lugar Com 40 milhões Porque aqui aparecia que ele fez 150 batalhas 200, 300 batalhas É impossível Então ele usava hack Mas é isso pessoal Tem muito hack nesse jogo Tem o hack do reptile Mas esse quase ninguém usa mais É muito antigo E você ganha muita pouca coisa Então E também é perigoso O hack do reptile Fica registrado Mas é isso O que você achou Deixe seu like Deixe seu comentário O que você acha Valeu Falou E até a próxima E até a próxima